Música E ae pessoal, aqui quem fala é o Okian666 E do último episódio de Portal a gente parou aqui nessa portinha E vamos continuar aqui né, vamos ver aqui o que tem Bom, se tem computadores, consigo pegar cadeiras E me disseram aqui pra olhar esse daqui Esse daqui galera, é um ensaio de alguns robôs Que eles estavam planejando pra trocar os humanos E os robôs falharam brutalmente aqui Outra coisa é esse outro aqui Que ele já mostra todas aquelas placas lá que a gente já tinha de relatório de perigo Esse daqui não era pra ser usado E eles usaram graças a Gleidos É só isso mesmo que eu devia mostrar pra vocês E eu quero apagar um computador desse Eu quero levar um computador comigo E ele já era E adeus computador E que porra é essa Ah, que isso Ai caralho E que porra é essa E que porra é essa Não consigo destruir ele com o próprio ensaio dele Tchau, não gostei de você Pichinho chato da porra Não consigo matar ele Bom, é... Escapamos dessa merda aí que a Gleidos colocou Tá, eu tenho que ir pra lá Legal, como que eu vou fazer isso? Ah, já sei Oi Se fode aí, trouxão Tá, e agora? E agora? Tchau, já sei Tchau, já sei Ah, não está dando muito certo isso. Vamos ver, né? O que eu posso fazer? Acho que era só isso que eu tinha que fazer. Agora vou mandar aquelas partes muito estilo Half-Life e eu estou preso aqui. Provavelmente. 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 Tá. Tá aqui essa parte que parece ser bem moralzinho. Era só um puzzle com uma torreta lerda. Provavelmente aquela torreta foi criada recentemente pela Gleidos e estava ainda muito em teste. Mas... É uma bostinha aqui, né? Subi. Tá, né? Tá, né? Tá. Não tem uma torreta. Provavelmente tem um esgoto. É bem alto isso aqui, hein? O que pariu? O que? Não funciona. Eu não me lembro. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Sejo. Seja. 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 Por favor, me desculpe. Ah, não foi muito inteligente, é isso que eu fiz. Mas beleza. E aí... E aí... E aí... Tem um ali. Ele ficou confuso. Tchau. E aí... E aí... E aí... Ah, moleque! Consegui. Como é que... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Eu acho que eu não posso pular muito alto, senão eu morro ali. E aí... Então, vamos ver aqui... Vou colocar um aqui... E aí... E aí... E aí... E aí... Que eu fosse... Tô, mesmo assim... E aí... Fato é, eu não posso pular tudo demais se não eu passo daquele negócio ali e eu posso morrer fazendo isso. Deixa eu ir mais pra cá. Eu tô batendo na beirinha. Espero que esteja bom. Aí, consegui. Vamos fazer errado aqui. Deixa eu ir. Black Mesa. Sabia. Queria realmente alguma coisa pra quebrar aquilo. Galera, é GLaDOS. Galera, é GLaDOS. Bom, pessoal. O vídeo vai terminar por aqui. Quem gostou do vídeo, dá um like. Dá um favorito. Se inscreve no canal. Quem já não for inscrito. Compartilha nas redes sociais. E vamos continuar isso no próximo episódio. Então, é isso. Olha aí o canal que eu estarei divulgando. Então, é isso. Walken falou, Walken vazou e fui. E ae, pessoal. Aqui quem fala é o Walken666. E estamos aqui pra divulgar o canal da DPS Gamer. O canal dela é mais focado em jogos e humor. É um conteúdo parecido com o do Shin e do Pingo. Só que com um toque mais feminino. Então, se você gosta aí, passa lá. Se inscreve no canal dela. Você vai curtir muito os vídeos. Então, é isso. Walken falou, Walken vazou e fui. Tchau.